O Lê Quando Fica Bramba O Lê Quando Fica Bramba é piolho do que pimenta A protágua é geradora, bate no chão se arrebenta Vou cavar o caranhão, solta a fumaça pra venta Duas vezes por semana, podes crer que o velho aguenta Duas vezes por semana, podes crer que o velho aguenta Estou ficando maduro, já tô beirando setenta Já não ando mais correndo, tô andando em magenta Ainda vou nos corrotar, nestas noites bem preta Duas vezes por semana, podes crer que o velho aguenta Duas vezes por semana, podes crer que o velho aguenta Meu xingando acabou, a escadeira não aguenta Já estou ficando fraco, já estou ficando fraco Já estou ficando fraco, não tem nada que esquenta A maneira não tem jeito, foi no prumo ou arrebenta Duas vezes por semana, podes crer que o velho aguenta Duas vezes por semana, podes crer que o velho aguenta Acalmar a confusão, a gente põe a valenta É no pé do trinta e oito, é no pé do trinta e oito Que a pipoca arrebenta O caoxo é sempre alegre, a tristeza ele esclareta Duas vezes por semana, podes crer que o velho aguenta Duas vezes por semana, podes crer que o velho aguenta Duas vezes por semana, podes crer que o velho aguenta Obrigado.